Mega Drive, o passado é agora! E aí galerinha, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferenciado dos que eu já venho fazendo no canal. Hoje eu vou falar pra vocês um dos maiores problemas do colecionismo, e claro, um dos maiores problemas de todos os colecionadores, sem exceção de nenhum. Por quê? Porque colecionar alguma coisa exige espaço, e espaço é algo que ninguém mais tem. Então, bora lá, vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória aqui. Vai ser mais um vlog, um bate-papo aqui, pra gente se aproximar mais, né? Eu como influenciador e vocês como inscritos, gostaria muito que vocês deixassem o comentário de vocês no campo de comentários, né? Claro. Então, a gente olha aqui pra coleção, e aí a gente vê tudo organizadinho, tudo bonitinho. Por que que tá dessa maneira e não de outras maneiras, né? Eu como colecionador, durante muitos anos, eu acabei, antes de eu ser colecionador, né? Eu não sei o que veio primeiro, acho que foi antes. Não, não sei. Mas enfim, quando eu era criança, meu pai tinha um barzinho, né? E ele me ensinou a arrumar prateleiras, né? E passou, os anos foram passando, depois eu fui trabalhar num mercadinho, eu virei repositor, eu entrei como repositor, passei pra líder de sessão, né? E eu gostava de arrumar, até hoje gosto, né? Você colocar tudo retinho assim, ó, tudo centralizadinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho, né? É um negócio muito lindo, muito bonito, né? É aplausível, né? É o cenário que eu gosto de apresentar pra vocês, né? Mostrar toda a minha coleção. E aí, conforme o tempo foi passando, antes de chegar nesse ponto, nem sempre foi assim. Uma vez, o meu amigo Peu, um abraço pro Peu, salve, Peu. O Peu, ele veio aqui em casa e eu queria mostrar um item pra ele, um item novo da coleção. Só que tava cinco caixas. E dessas cinco caixas, eu cacei, cacei, cacei e não achei o item. E eu, não, pera aí, Peu, pera aí que eu vou mostrar pra você. Não, 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 calma aí, pera aí que eu vou mostrar pra você. E aí, eu não consegui achar o item. Desse dia em diante, eu falei, Peu, da próxima vez que você vier aqui, eu vou fazer umas prateleiras tudo organizadinho, tudo bonitinho. E aí, foi aqui, ó, a minha coleção, né? Primeiramente, eu deixei ela aqui desse lado, tudo bonitinho, tudo organizado. Só que aí, quando chegou no final dessa prateleira, quando não cabia mais nada ali, eu falei, mano, eu tenho que migrar pro outro lado do quarto. E aí, foi pra onde eu migrei, pra esse lado aqui, né? Porque a coleção foi aumentando, os itens foram chegando, a gente foi abrindo portas pra novas coleções, né? Então, tipo, ao longo dos anos, né? Durante muitos anos aí, foram chegando aí, por exemplo, videogames como Cassio Lupe, Play Dia, o Dreamcast da Hello Kid, que eu quase morri, vou até deixar um card aqui, ó. E outros consoles, outras paixões. E aí, ó, a coleção do Mega veio pra cá. Aí, eu peguei, justamente na semana que eu passei toda a minha coleção pra cá, Eu fiquei mais ou menos com esse vão aqui, ó, de cima, ali, do Auto Interactor, até aqui embaixo, ó. Livre, livre, sabe o que é livre? Mais de um metro livre aqui, ó, por três metros de altura. Aí, tipo, mano, esse é o Brasil que eu quero, né? O que aconteceu? Nessa mesma semana, eu peguei 17 itens de Mega Drive, ô, maravilha! E aí, os itens já ocuparam todo esse espaço, né? Só que aí, os anos foram passando, e os itens foram apertando, né? E pra gente montar um visual desse aqui, não é fácil. Por quê? Porque as caixas não são todas do mesmo tamanho. Tem caixa que é questão de um centímetro, meio centímetro. Eu vou dar um exemplo aqui dessa caixa aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui é um cabo wireless pra Mega Drive. Esse cabo aqui, ó, essa caixa, essa caixa aqui, ela é menor que essa, meio centímetro. Olha que bagulho doido. E ela tem algumas diferenças, como essa aqui, ó, M30F Master. E aqui não tem nada marcada, tá vendo? Nessa tem um negócio branco marcado, aqui não tem nada. Então, caixa de meio centímetro. Parece que não é nada, mas na hora da organização, né, é pancada pra você pôr, né? Olha aqui, ó, meio centímetro de caixa. E aí a gente, ó, tem mais outra aqui, ó. E aí, é... Chegaram novos itens na minha coleção, né? Vocês estão até vendo os itens novos. Só que, como existe uma poluição visual, ao mesmo tempo que tá bonito, né? Tem muita informação na tela. E aí, quem não conhece, acaba não sabendo quais são os itens novos, né? Mas eu estou mostrando ele aqui. São dois itens extremamente raros que chegaram na coleção. E aí, pra mim colocar esses itens novos, eu precisei fazer algumas mudanças, né? E, caras... Dá trabalho arrumar essas caixas, pai. Você que é novo no canal, eu vou pedir pra você se inscrever aqui agora, pra dar uma força aí pra gente. Ainda estamos no projeto de crescimento pro canal. E eu preciso muito da sua ajuda agora. Pra você que é membro, inscrito, recorrente, compartilha aí, pai, pra ajudar a gente. Não dá nada, né? E deixa a sua opinião, né? É... Sobre colecionar... Sobre arrumar a coleção, né? Porque todo mundo tem uma coleção. Mesmo que você tenha uma coleção aí de dez cartuchos, de cinco cartuchos, geralmente ele fica pra lá e pra cá. Mas, voltando aqui no foco aqui, é... O que que eu queria dizer? Que pra mim colocar novos itens, eu precisei arranjar outros espaços. Então, dessa parede, eu vim pra essa. E daqui eu peguei e estendi uma DLC aqui, ó. Pra colocar os cartuchos. E aqui, ó. Eu peguei e tinha feito esse aéreo primeiro. Depois eu fui lá e montei essa outra. Só que essa outra meio que saiu do meu controle. Porque acabou entrando aí alguns megrinhas clones, né? Algumas caixinhas réplicas, né? Algumas edições ali de Mega Drive que foram surgindo aí nos últimos vídeos. Vou até deixar mais um card aqui, ó. Pra quem quiser acompanhar, né? Quem acompanha o canal sabe de todas essas histórias aqui, né? E aí, tipo, esse lado também já tá cheio. Mas quando eu estou deparado no quarto que os quatro lados encheu? Ficou cheio. O que que começa a acontecer na vida de um colecionador? Problema! Aí a gente entra aqui, ó. Xbox, caixa de prego, um monte de cartuchos, acessórios, né? A gente tem aqui, ó. Até aqui que tem aqui, ó. Tem até os CDs da Old Game aqui, ó. Baratinho na promoção. E aí, mano. Dá um liga. As coisas acabam indo pro chão. E a gente precisa se organizar. Quem acompanhou o meu último vídeo... Vou até deixar mais um card aqui, ó. Viu que eu peguei aqui o tabuleiro do Show do Milhão, joguinhos. Onde eu vou colocar isso aqui, pai? Eu não sei, né? E aí, como eu decidi montar o FUN7 do Nintendo Wii U, eu precisava arranjar um espaço pros jogos do Nintendo Wii U, né? Aí já foi mais um metro de prateleira. E detalhe, ele vai ocupar essa prateleira inteira. Eu já contei já. Se eu comprar só jogos. Se eu conseguir só jogos. Se for edições especiais, aí lascou tudo, né? E aí, eu comecei a mexer ali, ó. Nos produtos da Tectoy. Da nova fase. Eu falei, mano. Eu não vou conseguir colocar. E aí, a gente tem aqui, ó. Aquele controle especial de câncer de mama. Né? Que é um item raríssimo. Pra mega. Né? Ele já veio pra cá. Eu tirei ele de lá. Eu tô em projeto de organização aqui. Vai dar certo. Só que aí, eu tirei alguns cartuchos daqui, ó. Que ficavam aqui nesse rodapé. E aí, deu ruim, pai. Porque esses cartuchos, eu queria colocar eles ali, ó. Olha que legal. Só que aí, meio que não ficou muito legal. Sabe? Tipo, eu até bati um preguinho ali. Coloquei o Paprium. Pure Solar. Mas tem livro. É interessante deixar as coisas uma do lado da outra, né? Ó. Tem algumas caixas aqui do Action Replayer. Tem algumas edições. Só que as caixas, elas são maiores que uma fita normal. Né? Olha, esses cartuchos aqui é raro. E aí, tipo, ó. Como é que ficou no final? Ficou um vão. Um negócio meio feio pra fora, assim, né? Então, quem vem da área de mercado. Meio que é perfeccionista. Negócio de arrumar as prateleiras. E aí, os cartuchinhos já ficou assim. Embagaçado. E aí, tá aqui os outros Everdrive. Os outros cartuchos especial. Esse aqui é um cartucho raro também, pra Mega. Esse aqui é o CD+, Plus. Quem conhece esse aqui, ó. Põe no comentário. E põe no comentário. O que que esse cartucho faz? Esse aqui é um cartucho raríssimo. Né? E aí, né? A gente... Eu também coloquei umas edições especiais aqui do Karma em San Diego. Eu eliminei essa aqui. Que tava os cartuchos especiais. Que são aqueles lá em cima. E aí, eu coloquei os cartuchos normais ali pro rodapé. Eu gosto muito de deixar eles detalhadinho, bonitinho. Organizadinho. Só que chega uma hora na vida do colecionador que a gente precisa de mais espaço, né? Ou então parar de comprar. Parar de comprar, às vezes, não é uma opção. Porque sempre aparece alguma coisa legal. Sempre aparece um item novo de Mega Drive. Alguma coisinha que a gente ama. A gente curte. E aí, a gente não vai deixar a oportunidade de passar. Né? Algumas coisas a gente vai acabar se desfazendo com o tempo. Né? Porque algumas coisas meio que não ajudam muito a gente, né? É... Tem hora que começa a atrapalhar. Por exemplo, eu tenho dois Cássio Loop. Né? Eu peguei um na promoção aqui no precinho. Né? E aí, eu fiquei com dois. Né? E os espaços estão sendo ocupados. E aí, eu vou terminar de fazer. Já tem alguns dias que eu tô mostrando que eu tô arrumando esse quarto aqui. Mas a batalha é muito grande. Ou a gente edita, ou a gente posta vídeo, ou a gente vai na feira, ou a gente arruma. E é isso, tá, galera? Bom, queria saber de você. Qual que é o seu maior problema no colecionismo? É o espaço? Antes eu não tinha esse problema. Mas eu já tô muito preocupado. Porque eu já tenho que pensar daqui a cinco anos. E daqui a cinco anos? Vai caber tudo nesse quarto? Será que eu vou ter que vender algumas coisas que eu gosto? Será que eu vou ter que dar prioridade pra algumas coisas e pra outras? Eu vou ter que abrir mão? Bom, não sabemos, né? Mas continue e se inscreva no canal pra você descobrir o que vai acontecer nos próximos anos aqui com a coleção. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Mega Drive! O passado é agora!